A gente abre este bloco atualizando você das capacitações ofertadas pela Escola do Legislativo. Até o dia 20 deste mês, estão abertas as inscrições para uma série de cursos presenciais nas unidades do Liberdade e Santa Luzia. Nesta reta final do ano, a movimentação no comércio é a chance que muita gente espera para ingressar no mercado de trabalho. E nessa hora, um requisito pode ser decisivo, a qualificação profissional. Para atender essa demanda, a Escola do Legislativo preparou cursos específicos para esta temporada. Nós estamos ofertando em torno de mil vagas distribuídas entre 12 e 13 cursos voltados à preparação para este fim de ano, para proporcionar uma mudança no seu currículo, na sua forma de garantir um emprego, mesmo que seja temporário, pensando nesse cuidado, nessa atenção. E também preparatório para concurso, para todo esse planejamento que está tendo no nosso estado. Então foi pensado com muita atenção, com muito carinho, as inscrições estão abertas e aguardamos vocês para fazer a sua inscrição, garantir o seu treinamento, o seu curso e melhorar o seu currículo. Para quem vai em busca de emprego, cursos de auxiliar administrativo, técnicas de vendas e operador de caixa estão entre os ofertados. Esse colégio sempre inovando e estando presente nos períodos, nada mais nada menos, o período natalino está chegando, as festas e o período natalino tem o que? Empregos temporários, várias oportunidades de emprego. Então a gente está qualificando quem deseja atingir essas vagas. Então a gente tem um leque de cursos muito grande e para vários segmentos. Quem deseja ganhar uma renda extra ou até mesmo preparar a ceia natalina estão sendo ofertadas na unidade do bairro Liberdade vagas para as oficinas de sobremesas natalinas tortas e salgados bartender, garçom módulo 2 e etiqueta de mesa. Já na unidade do bairro Santa Luzia capacitações são voltadas para marketing de redes sociais artesanato, recriação infantil, edição de vídeos e fotos no celular para redes sociais além do preparatório para o concurso de profissionais de educação. Para garantir uma das vagas, o processo de inscrição é feito no site. Após esse processo, será encaminhado por e-mail à confirmação da inscrição e um lembrete sobre o início das aulas. Quem pretende se inscrever, tem um período do dia 14 ao dia 20 para se inscrever, basta acessar o site preencher com seus dados pessoais ir até o final, ver a mensagem que lá é inscrição feita com sucesso e ficar atento para o início das aulas lembrando que a maioria dos cursos começam na próxima segunda-feira, dia 21 então já fiquem atentos. As aulas devem começar no dia 21 de novembro.